Música 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 O fogo no olhar As palavras clara Tão basa Só basa Melhor correr Sua valoração Não quero me seguir, não seja um padrão Sei que é ser figurão Mas não é melhoração Não passa Mas sei que é ser louvado Só passa Passar Passar Ninguém quer viver a diferença Sua vida Pode viver o original Mas não importa Você não pôs mal Só passa Só passa Só passa Passar 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 Vou te pegar Melhor ser lapidão Não quer ser televisão Você quer ser colchão Mas se quiser viver É melhor você ceder Então passa Só passa Mostre a eles que não tem medo Não Brincando com sua filha Sua direção Vou te juntar E te bater Injustiça Não Então passa Mas sei que é ser louvado Só passa Passar 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 Que eu quero Melhor ser lapidão Mas não importa Você não pôs mal Só passa Passar 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 Que eu quero Melhor ser Sua vida É de original Mas não importa Você não pôs mal Só passa Passar 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 Obrigado.